E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Foi lá o artilheiro dos artilheiros e cumprimentou no ângulo direito do guardião Zé Carlos Marcando o gol do Vasco da Gama, exatamente no segundo minuto da partida no Estapa Complementar Vejam a repetição, o centro, a entrada fulminante de Roberto e o abeus Corina, que eu já vou me embora Luizinho Gil Olha o Perivaldo cruzando bola, bom frio de cabeça Vem Paulo César Pelo amor de Deus, agora, né? Pelo amor de Deus, Lelé meteu as mãos no cidadão Paulo César É, ele furou na hora de rebater a bola e com os braços furrou o adversário Não, vai embora Roberto Passou a pé de impedimento Roberto invade, limpa a jogada, vai chutar para o gol Vem o Vasco! Vasco da Gama, bicampeão da Barça Guanabara Não tem mais jeito, minha gente Agora não tem mais jeito Igualou ao Zico em número de gols E foi lá e despachou realmente a escrita O pessoal do Botafogo reclama a altos prados Paulo César, o Gil E quem está com a cabeça fria é o Mário Sérgio O jogador Gil mostra a camisa Ao hábito do Valquim Pimentel Continuou o Gil a xingar ao juiz da partida É um placar de 2x0 aqui De fato, mas de direito 3x0 Botafogo, se almejar em alguma coisa tem que fazer 3 gols E nesse lapso de menos de 10 minutos, não creio, em todo caso Perivaldo e Mário Sérgio Bate a falta Mário Sérgio Gol do Botafogo! Não valeu? Tá bom, é tiro indireto Tiro indireto, são dois toques É por isso que o Mazaroff se abaixou Aí está um dos gigantes da partida, Geraldo Está acabando o jogo, senhores Elínio Comanchu Solto Roberto Engatilhando Roberto Vindo Luizinho, segurando bola Mário Sérgio Estamos em cima da hora, minha gente, Gil Vasco da Gama é bicampeão da Taça Guanabara A destruição é para o time do Vasco da Gama Geraldo Zemário, uma grande figura no jogo Zanatta Teveto, que de São Paulo Teveto, que de Rio Terminou a partida Vasco da Gama Bicampeão da Taça Guanabara de 1977 Bicampeão da Taça Guanabara de 57 Bicampeão da Taça Guanabara de 57 Bicampeão da Taça Guanabara de 57 Roberto de novo contra o Botafogo. Roberto, sempre Roberto, mais uma vez. Roberto de novo contra o Botafogo. Roberto de novo contra o Botafogo. Vasco! Leva o pé de chumbo, Orlando, rolou, soltou na metade da cancha. Indraganda, Zé Mário, Narigueta, estica na ponta, canhota para Roberto de Namite. Estava adiantada a defesa do Botafogo. Lança é bondes, Mário Viana fecha, Roberto pode marcar o segundo, apontou a gol! Gol do Vasco da Gama. O laço de Roberto de Namite, dando tiro de misericórdia no Botafogo. É o gol do campeonato segundo de Roberto de Namite. Estão desfraudadas as bandeiras do Vascão, machão da Gama. O gol do campeonato segundo de Roberto de Namite, pisando. Roberto, Zé, é a camisa dele. Indivíduo competente, o Roberto. Tem peixe na rede do Botafogo. Choveu outra vez na horta do Vasco Mário. Gol legal! Vasco! O gol dele. Jesus, as bastas do Vasco sa sota. Olha, olha, olha O gol dele. O gol dele. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Legenda Adriana Zanotto